Você de casa deve ter observado que nós estamos com um convidado aqui no estúdio. É o Major Pelosi do Corpo de Bombeiros que vai nos dar algumas dicas aí pra gente evitar incêndio no inverno, principalmente usando lareira ou outro tipo de equipamento aí, né, Cleiton? Verdade, a gente fala muito da questão dos aquecedores, né, pra gente dar uma amenizada nessa freaca. São vários tipos e modelos que a gente encontra no mercado. Por isso, o Major Tadeu Pelosi do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está conosco pra explicar de uma maneira resumida os cuidados que você de casa deve ter. Inclusive, tem um telão que a gente preparou aqui, ó, pra mostrar de uma forma, né, são vários aquecedores, enfim. Mas sempre é importante lembrar porque, ah, culpar o aquecedor, culpar... Não, primeiro começar, né, Major? Todo incêndio tem uma investigação, né? Boa noite. Major, bem-vindo, tá? Tá na hora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, prestando informações e também passando algumas orientações preventivas que a corporação faz. E a gente percebe, né, nossos dados apontam, né? Hoje eu trabalho na investigação de incêndio. Então, todo incêndio, ele é investigado. Então, além de apontar as causas, os nossos dados também apontam quais são as edificações que são mais recorrentes aos incêndios, os cômodos, se é na cozinha, no quarto, na sala. E também quais são os equipamentos mais incidentes. E a partir daí a gente faz orientações preventivas e fortalecemos nossa prevenção de maneira que... Conscientizando a população e evitando os grandes acidentes. A gente percebe que no inverno essa incidência, ela aumenta. Nossos estudos apontam que nos meses de junho, julho e agosto, praticamente, o uso desses equipamentos que ocorrem em incêndios praticamente duplicam, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente tem uma média de 15 incêndios por mês, em cada um desses três meses. Só em Santa Catarina? Só em Santa Catarina. Nossa! 15 por mês, isso no inverno? Isso, no inverno. Aí temos um total de 50 ocorrências nesses três meses. Esse é o momento que nós fortalecemos nossa prevenção. Principalmente com lareira e fogão a lenha? Exatamente. Esses três equipamentos térmicos, né? Fogão a lenha, lareira e aquecedor. E qual a orientação que a gente pode passar, no geral, para as pessoas que acabam comprando esses aquecedores ou então procurando alguma maneira de se aquecer? Qual que é a principal orientação, assim, que você diria para as pessoas de casa? Bom, todo cuidado é importante. Vamos passar algumas dicas gerais em relação aos aquecedores. Primeiro, verificar se aquele aquecedor é certificado pelo Inmetro. Verificar as recomendações no manual do aquecedor, na verdade. O importante é que ele esteja em uma superfície plana. Onde não haja um tombamento, uma queda, né? De modo que ele possa estar em contato com o material e ocasionar um incêndio. Em relação às nossas crianças, né? Ter cuidado. São muito curiosas, querem ficar a todo momento próximos dos aquecedores, dos animais domésticos também. Então, mantê-los afastados ou sob supervisão. Em relação aos aquecedores, verificar se tem tapetes, panos, cortinas. São materiais com uma textura um pouco menor. E tem uma certa combustibilidade que podem dar início a um incêndio. Ainda em relação aos aquecedores, o ideal é que eles estejam a uma distância de um metro de materiais combustíveis. Pode-se dizer em relação a sofá, cadeiras estofadas, colchões, né? Porque pode provocar um aquecimento e dar início a um incêndio. Ó, gente, é uma dica muito importante. A gente pode achar que sofá, que colchão não tem material combustível. E tem, se colocar o aquecedor muito perto. Eu sei que a cama fica gelada, mas dá pra ter uma distância, né, Major? Agora, Major, um detalhe. Tem muita gente que toma banho e coloca o aquecedor, já quer sair do chuveiro quentinho e deixa perto ali pra o menor tempo possível se enxugar. E o aquecedor ali no banheiro não é perigoso também, não? Sim, existe um certo perigo, né? Principalmente em relação à água, né? O vapor, então, eletricidade e a água, de certa forma, não combinam, né? O ideal é que não se utilize. Sabe, Major, o que eu vi já é casos acontecerem que terminaram em tragédia de pessoas que colocam churrasqueira dentro do apartamento fechado e ligam o carvão pra poder se aquecer e isso geralmente termina em tragédia, né? Sim, de fato, também não é aconselhável. Certo. E o fogão a lenha? Qual é a orientação principal do fogão a lenha? O fogão a lenha, ele também tem algumas características muito semelhantes, né? O fogão a lenha, o ideal é que ele não fique numa casa de madeira próximo à parede em relação ao forro, que ele tem aqueles anéis de isolamento pra poder dissipar melhor o calor, né? Não tem o contato com a madeira em si. Em relação à portinhola que é feito o abastecimento, após fazer o abastecimento, que ela seja fechada, não seja usada pra secar a roupa, né? Não esteja próximo de cortinas, tapetes, mesmo cuidado em relação às crianças, que o fogão a lenha não seja utilizado pra secar a lenha e que ao final do uso, né? O pessoal não durma com o fogão a lenha ligado, né? Que ao final do uso ele seja abastecido, né? Na sua totalidade, né? E não durma com ele ligado, né? Essas são as orientações. Excelentes indicações explicadas, viu? Pela sua participação. Major, obrigado. E tem um telefone pra contato, assim, a corporação tem, alguém tiver dúvida, tem uma central, algo nesse sentido. Eu que agradeço. E em caso de alguma dúvida, né? O pessoal pode se dirigir a qualquer quartel mais próximo, o pessoal, nosso efetivo, né? Faltamente capacidade, tenha expertise, pode se direcionar que eles vão passar maiores orientações. Boa, Major. Obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Tá aí, ó. Major dando dicas importantes, né? Pra você ir de casa, ter realmente um bom inverno. porque inverno bem aquecido é importante, Gabi. Agora, com dica pra cuidar da nossa família, mais ainda.